Eleições 2016. Na reportagem da série especial, nós vamos falar sobre as responsabilidades dos municípios na educação. E você vai ver também. Governo de Minas lança programa que oferece descontos e parcelamentos para quem tem débito com o Estado. O FOP lança cartilha de propriedade intelectual para direcionar registros de trabalhos científicos. E tem ainda as opções culturais para o fim de semana na nossa agenda. Olá! A Universidade Federal de Ouro Preto lançou este ano uma cartilha de propriedade intelectual e uma carta aberta aos inventores para esclarecer a regularização do registro de tecnologias, além de atividades científicas, artísticas e culturais. Veja mais detalhes sobre o tema com o repórter Felipe Barbosa. O registro da propriedade intelectual é importante em todas as áreas do conhecimento, tanto para quem produz, quanto para quem utiliza das ideias. E para falar um pouco mais desse assunto, eu converso agora com o coordenador do NIT, o Núcleo de Inovações Tecnológicas e Empreendedorismo da UFOP, Marcelo Speziale. Marcelo, explica melhor para a gente o que é propriedade intelectual e para que ela serve. Ok. Bem, propriedade intelectual é tudo aquilo que a universidade produz conhecimento. E se é propriedade, ela é de alguém, no caso da universidade, né? Se nós vamos falar de tecnologia, um modo de proteger a tecnologia poderia ser pensado através da patente. Ou eu poderia proteger alguma coisa através de uma marca, ou um know-how, ou um segredo industrial. Eu poderia pensar em proteger um tipo de planta através de um cultivar. Ou eu posso proteger uma obra de cunho artístico, literário, que é o direito autoral. E o Núcleo de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo cuida justamente dessa parte, da proteção de toda a propriedade intelectual que é gerada na universidade. A UFOP lançou recentemente uma cartilha de propriedade intelectual, né? Eu gostaria de saber, assim, para quem que essa cartilha é voltada e qual a importância dela? Bom, eu sou coordenador do Núcleo, mas eu também sou professor. Então, além da parte administrativa do Núcleo, eu acho que a parte de ensino mesmo é extremamente importante. E a cartilha veio justamente para poder fomentar essa cultura na universidade da propriedade intelectual e da inovação. E justamente para ensinar os nossos docentes, discentes e técnicos administrativos todas as principais características da propriedade intelectual, de modo que a pessoa, se ela quiser proteger alguma coisa a respeito do conhecimento dela, ela saiba como fazer isso ou que ela evite cair nesses gargalos ou nesses problemas comuns que a gente tem, principalmente da divulgação do que não deveria ser divulgado na hora errada. Em relação à carta aberta, qual é o objetivo da carta? É porque muitas tecnologias na universidade, a gente está se estruturando aos poucos, quando eu digo a gente, eu quero dizer num contexto Brasil, tá? São todas as universidades. Nós estamos nos estruturando para poder atender melhor os pesquisadores nas questões da propriedade intelectual ou PI, tá? E muitos pesquisadores fizeram esse procedimento de proteção da forma correta ao longo do tempo. Até aí tudo bem. Agora, muitos fizeram da forma errada. Por lei, a tecnologia pertence à universidade e o pesquisador, ele é o inventor dessa tecnologia. Então, se por acaso ele fez o depósito de uma tecnologia no nome dele, exclusivamente dele, por lei isso é totalmente contrário, isso é ilegal. Então, a carta aberta é para informar os inventores que existe um possível problema no processo de proteção deles, há um convite do núcleo para que ele regularize essa situação frente à universidade e que se ele regularizar, tudo bem, a gente vai resolver os problemas. Agora, se ele ainda assim não quiser regularizar, frente a um órgão que vá auditar isso no futuro, nós não vamos ter ferramentas para poder auxiliar esse pesquisador. Obrigado, Marcelo. É outras informações sobre a cartilha de propriedade intelectual da UFOP, você encontra no site da universidade, ufop.br, e também no site do NIT, nit.ufop.br. E você tem dívidas com o Estado? Se tem, o governo de Minas acaba de lançar um programa que pode te ajudar a quitar tudo. O Regularize oferece descontos e parcelamentos de débitos referentes ao ICMS, IPVA e ao ITCD, que é o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, além de débitos com outras taxas estaduais. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Fazenda e da Advocacia Geral do Estado. Atualmente, cerca de 200 mil pessoas têm algum tipo de dívida relativa a impostos aqui em Minas Gerais. Quem aderir ao programa poderá ter um desconto nas multas e juros, que pode chegar a 50%, além de redução nos custos com advogados e uma certidão negativa de débitos. O contribuinte pode também parcelar as dívidas. Quem tiver interesse em regularizar a situação, basta comparecer à administração fazendária, em ouro preto, levando um documento de identificação. O pagamento é feito pelo DAE, Documento de Arrecadação Estadual, em qualquer banco. A administração fazendária fica no centro da cidade, na Rua São José, número 114. O horário de funcionamento é de 9 às 11h30 da manhã e de 2h30 às 5h da tarde. Para outras informações, o telefone é o 3551-1143. O prazo para quitar as dívidas se encerra no dia 31 de outubro. Já sabe o que vai fazer no fim de semana? A gente te ajuda a escolher. Confira as opções na nossa Agenda Cultural. Nesta sexta, a Praça Gomes Freire, em Mariana, recebe o show de Silvia Gomes e Banda, com o espetáculo Esse Samba Todo é Nosso. O evento faz parte do Circo Volante, oitavo encontro internacional de palhaços, que acontece neste fim de semana, de sexta a domingo. A apresentação é gratuita e aberta a toda a comunidade. No sábado, o trio Vilani Cortes se apresenta na Igreja do Rosário, em Ouro Preto. Composto pelos músicos Giovana Trefunovic, João Carlos Ferreira e Eduardo Suertes, o trio resgata canções de compositores como Heitor Villalobos, Edmundo Vilani Cortes e Cláudio de Freitas. Na apresentação, o trio vai lançar o CD Três Tons Brasileiros. O espetáculo é aberto ao público e vai começar às 8h da noite. No domingo, o Cine Vila Rica realiza a mostra de conscientização sobre o suicídio, em virtude do Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, no último dia 10. Às 8h da noite, será exibido o filme Garota Interrompida. A sessão é gratuita e os ingressos podem ser retirados na bilheteria do cinema com uma hora de antecedência. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os municípios devem oferecer de graça a educação infantil e a pré-escola para crianças até os 5 anos de idade. O prefeito é também o responsável pelo ensino fundamental, nesse caso em parceria com os estados, e pela educação de jovens e adultos. Mas a realidade de muitas cidades está longe desse ideal, para não falar dos salários baixos na educação, dos professores desmotivados e da falta de estrutura de diversas escolas país afora. Na quinta reportagem da série Eleições 2016, a gente mostra a importância do Plano Municipal de Educação na definição das responsabilidades dos municípios no ensino das crianças. Tentar uma vaga na creche municipal de Santo Antônio do Leite, distrito de Ouro Preto, foi uma história sem final feliz para os pais do Heitor, que moram na localidade. Quando ele tinha apenas seis meses, a mãe, assim como o pai, também precisou trabalhar fora de casa, mas não teve como. É porque eu estava trabalhando, aí eu tive que pagar uma pessoa para olhar para mim, só que estava ficando muito caro, aí eu não tinha como pagar, eu tive que parar de trabalhar, porque ele não podia ficar sozinho, nem não tinha aula para ele, nem nada. Aí eu ia lá sempre, chegava lá, estava 30 pessoas na frente dele, de 10 pessoas, 15, falava comigo assim, ah, vai na prefeitura, procura tutelar de crianças. A gente procurou tutelar de crianças, deu a nós um papel, só que não resolveu, não. O pai explica que foram mais de quatro anos de espera e a vaga na creche não saiu. Agora, Heitor já tem idade para iniciar o ensino escolar regular. Segundo os pais, o distrito sempre enfrentou esse problema. A creche tem poucas crianças, eles falam assim que não cabe mais criança, que tem que fazer uma creche maior, mas nunca faz. E tem várias mães que reclamam que não tem vaga para os meninos, eles têm que entrar na justiça contra a creche. A Constituição Federal estabelece que a educação gratuita de crianças de 0 a 5 anos é de responsabilidade integral da prefeitura e inclui creches e escolas. Todas as diretrizes de ensino estão estabelecidas no Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação é fruto de uma lei a federal, que incentiva tanto os municípios quanto o Estado e também o ente federal a construir os seus planos municipais e estaduais e federais de educação, que é o Plano Nacional de Educação. No caso do município, o município tem um plano aprovado recentemente, Municipal de Educação, onde as diretrizes centrais vão dizer quais são as responsabilidades do município com relação à educação ofertada para as crianças e seus adolescentes. Todo o conteúdo do Plano Municipal de Educação pode ser acessado por qualquer pessoa na internet. Segundo o especialista em educação, a participação popular na elaboração desse documento é importante. É um dos documentos onde a população pode ver se o que está previsto no plano, nas suas diretrizes de uma maneira geral, está sendo atendida ou não. Na Escola Municipal Monsenhor João Castilho Barbosa, em Ouro Preto, a estrutura melhorou no último ano, mas foi graças à iniciativa de professores, funcionários e pais de alunos que colocaram a mão na massa. Nesse dia, além de limparmos uma área que estava totalmente imprópria para uso, cheia de entulho, nós conseguimos colocar um parquinho para funcionar. E em relação a carteiras, nós temos uma professora de educação física que ano passado iniciou uma oficina para conserto de carteiras. Então, junto com os alunos, começaram a consertar os materiais das salas que estavam sendo estragados e entulhados. E é fácil perceber a alegria da garotada, que também sabe aproveitar o espaço para a diversão, sem esquecer o mais importante, estudar e aprender para o futuro. Eu acho porque quando a gente crescer, a gente tem que ter um futuro, tem que saber ler, escrever, fazer conta de matemática, que a gente usa no dia a dia. Eu acho da escola muito legal, porque as professoras são muito inteligentes, e ela nos ensina muito, como a minha professora. Ela está com a gente desde o ano passado, e a gente aprendeu várias coisas com ela. Aqui é bem engraçado também, por causa dos mil da nossa sala. Eu também aprendo muitas matérias, e é bem legal. Os funcionários também trabalham bem, essas coisas que eu gosto muito. E eles não ficam brigando, eles só falam as coisas que é para ser de melhor para a gente. E na próxima reportagem da série Eleições 2016, você vai ver que o saneamento básico também é responsabilidade dos municípios. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto